Música Glória, aleluia, aleluia ao Redentor Aleluia, canta os seus fiéis Glória, aleluia, aleluia ao Salvador Aleluia ao Rei dos Deus Mesmo que os anos passem Seu amor não passará Seus ideias também passam Mas o ferno firme está Vindo as trevas todo mundo Vindo os sols cessados Visto por amor profundo Ao seu reino antigo amor Glória, aleluia, aleluia ao Redentor Aleluia, canta os seus fiéis Glória, aleluia, aleluia ao Salvador Aleluia, aleluia ao Rei dos Deus Firmidade fiel promessa A alma pode resistir Não há nada que peça O teu gozo por vir Eis que perto está o dia Em que tudo cessará Mas a tua alegria Para sempre durará Glória, aleluia, aleluia ao Redentor Aleluia, canta os seus fiéis Glória, aleluia, aleluia ao Salvador Aleluia ao Redentor 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 Legenda Adriana Zanotto